Aí ele disse, é, o serviço público só vale o que está escrito, porque desde 2006, nós colocamos para ele, se vem essa promessa aí de colocar o salário do servidor do IBGE no patamar do gestor, o que foi que avançou? Nada, certo? Então, ele vai se articular com os demais, como o deputado lá de outros partidos também, falou até o Fernando Ferro, outros deputados, para a questão da abertura das negociações, certo? E, é, ressaltou, né, que além dessa questão do GIT, existem questões que são emergenciais mesmo, né? Bom, eu vou passar aqui para vocês me lembrarem mais alguma coisa, você quer complementar alguma coisa, né? Mas o mais importante é isso, pessoal, até sair algum resultado, nós temos que resistirmos da greve, fortalecer, esse é o momento, para os colegas virem, porque nós já estamos para conseguir alguma coisa, assim, pelo menos, já está aparecendo, ao menos a abertura das negociações, que isso não interessa a ninguém. Agora, por que que o governo e por que que a direção não abrem as negociações? Porque eles sabem que o trabalho de boa qualidade ou má qualidade vai sair, que tem gente que faz. Então, assim, eu queria conclamar aos colegas que estão furando a greve, que parem pelo menos uma semana, se tem um prazo de uma semana, a próxima semana, ao menos uma semana, parem, certo? Parem. Não, um dia ou outro. Quarta-feira. Pô, então pelo menos, na quarta-feira vai ter outra paralisação, certo? Então vamos parar, gente, vamos sentar a foto, porque o próprio deputado disse que se não for uma pressão, não sai nada. O governo rejeitou uma série de coisas para o INCRA, para o... Olha, o INCRA queria o que nós já temos, ele quer um fã de cartas de salário, quer equipar o salário do INCRA com o IBAM, que o geral não entra e ganha o que o nível médio ganha no IBGE e o IBAM ganha lá em cima, certo? De um afetor, ele foi claro, se não tiver pressão, nós não vamos conseguir nada. O momento agora é de pressionar, essa próxima semana é decisiva. Todo mundo está fazendo a sua parte. Eu volto a reforçar, eu sei que todo mundo vai rir que é uma piada, mas eu acho sim que os chefes das unidades estaduais, eles deveriam pressionar a VASMALHA, conversar com a VASMALHA, para que a VASMALHA também se somasse na defesa de abertura das negociações. Eu acho que a abertura das negociações une nós que estamos em greve, une os chefes estaduais, deveriam unir a presidente e a direção do IBGE e o pessoal votar em greve. Então, pessoal, eu acredito que se o IBGE, ao menos nisso, se fortalecer, certo? A gente consegue essas negociações aí. E vamos ver o que sai da corrente daí e a gente avalia aí a questão da greve. Algum dos companheiros e companheiras que foram com a Regina... Dani, quer complementar alguma coisa que a Regina não falou? Ou algum informe de Brasília, da Gisela? Reginaldo! Cadê o Reginaldo? Vem aqui, por favor. Não, gente, é só para dizer assim, só para reforçar, né? Que o deputado, ele se comprometeu a falar diretamente com o Ministério do Planejamento, né? Com o Sérgio Mendonça. Segunda-feira ele vai falar diretamente com o Sérgio Mendonça, apoiando a nossa causa. E aí eu entrei em contato com a companheira Gisela, lá de Brasília. Ela se propôs a ir lá e entrar em contato com o seu retorno, né? No deputado. E lá na assessoria, né? Do Xavier. E agora, nesse momento, ela parece que já tinha algum... Parece que já tem alguma novidade em relação aos ofícios. Só que ela estava se deslocando lá em Brasília para ir lá no sindicato. Talvez tenha algum resultado. Ela disse que ia me ligar agora. Assim que tivesse alguma posição em relação aos ofícios, Alguma novidade ela passaria para a gente. E acho que foi basicamente isso, gente. Agora, assim, eu queria solicitar, apelar. Um dia, a gente... Desde tantas vezes, sexta-feira, eu vim trabalhar porque tem um compromisso pessoal. Tem que... Né? Hoje não... Sabe quando mês a gente não tem nossas seis horas? Não é possível que a sexta-feira... Quarta-feira... A gente não possa tirar nossas seis horas e depois compensar uma hora. As outras duas horas que faltam. Um dia, gente. É só um dia. Ou então, quem... Viu? Pelo menos para cá, sentar aqui do lado da gente. Entendeu? Que é importante isso ir para a imprensa. Isso... Esses portões eram para a Tainha aberta para todo mundo ver o que a gente está fazendo aqui dentro. Entendeu? É importante ter essa visibilidade. Por menor que seja. Né? Então, quanto mais pessoas estiverem aqui para nos ocupar... Para a nossa causa. É nossa. Né? Né? Né?